Música Nota de falecimento Faleceu nessa manhã Antônio Bacos da Cruz, mais conhecido como Antônio de Gastão A família constecnada convida todos para o seu sepultamento Assim que realizar às 17 horas no cemitério Santa Isabel O féretro sairá do convento Nossa Senhora dos Anjos, onde está sendo velado E seguirá em cortejo até o cemitério Música 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 Precisava concluí-la Precisava tocuná-me também Um narrador E desfiar minhas memórias no caado Quem foi Antônio pra mim Que aprendi E aprendi Eu tinha uma história pra contar E ela preciso contá-la Só assim acredito O ciclo estará fechado E a obra ficará completa Eu vou à lua Se Deus quiser Porque sou Jorge e Papai Noé Eu vou à lua Se Deus quiser Porque sou Jorge e Papai Noé É verso trová E as músicas, meus poemas É tudo assim Eu mando bater a máquina Eu vou de tanto Depois eu peço pra corrigir o português As palavras que muitas vezes Não estão no dicionário Outros apertam as minhas mãos Porque eu tenho um professor Dentro da minha consciência Que vem de bom Aprendi a pescar com meu pai Filhinho, caniço e aberto o canal Eu criança, no colo Meu pai foi me levando Fui aprendendo Trabalhei com meu pai Que era inteligente Pescava bem Mas o principal O aparelho, a quente Ele não sabia não Eu participei Eu participei Com as pessoas que vim fazer Pescava bem E o que está lá de casa Eu participei Com o livro E aprendi Da venha do Sou pescador E o senhor O senhor Não me levou Apenas Saí da escola Na terceira série Saí porque eu tinha que ajudar Meu pai Escreva o meu nome Uma carta Mas tem que corrigir O português Minha parte é essa Eu sou repentista Trovador Eu faço música Tiro a letra Coloco a Na realidade Estamos aqui pensando Sobre essa minha arma Com as reis Pescar uma arma Pescador um artista Santos somos nós Depende de puxar pra fora A verdade do homem A palavra santo É conhecimento Dignidade Amor Qualidade São Pedro era carpinteiro São Pedro era pescador Cristo era carpinteiro Eles participaram Em matéria Eram iguais a nós Desde criança A gente vivia da peça Mas a inspiração minha Já era a Cristina Andar na Cristina Gravar na minha ideia As coisas da origem De Cabo Frio Da própria natureza Eu gostava de guardar As coisas do cérebro Desde o novinho Aí eu comecei a fazer Os meus bonecos Vinha na minha inspiração Eu fazia com aquela Alegria de fazer Eu ia buscar Em mim mesmo Aquela arte Como hoje eu tenho Mas nessas épocas Eu não tinha valor Não tinha valor Porque Cabo Frio Não tinha valor Desde criança Já curva Já curva Quando eu e meu pai Amassávamos barro Para fazer casa de estuque Sempre teve uma época Que a gente fazia Casa de estuque Para vender Entra meu pé Esse cara Meu pai Era um homem alto Claro Forte Quebrado Quebradura de hérnia Dos dois lados Mas mesmo assim Botava madeira Nas costas Para fazer casa Desculpe Era assim Primeiro a gente levantava As paredes Com madeira da questinga Tudo marcado Como se põe em pé Empalpicava Envarava Depois de envarada Chacuba 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 A gente metia o telhado De tiririca A gente apanhava Nos brejos Da questinga E aí Era só Embarco 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 a casa Todinha Pra fazer porta e janela A gente desmanchava aquelas caixas de sabão Eram baratas E fazia porta e janela Caixas de sabão Eram casas boas Duravam no tempo O chupia dentro Desde criança Quando eu e meu pai amassávamos barco Pra fazer casa e misturam Desde criança Eu já fazia os meus bonetos Eu ainda tinha alguns guardados na mão A parte da MENA que é a história toda de MENA Qual foi o privério que você trouxe para selecionar esses três? Eu colhia os depoimentos com ele Chegava lá com o gravador Ligava o gravador Ele era muito decidido Então tinha um dia que eu chegava Não vou gravar lá hoje Eu viajava daqui pra lá E tinha esse dia Sem gravação E não queria gravar Aí eu chegava lá no início De eu e meu pai Eu tinha um dia 4 Ele era muito importante E não queria gravar Isso a menina já sabe Isso não tem importância nenhuma E ele falava Que ele queria Até que eu aprendi isso, que eu falei, eu não posso querer dirigir entrevistas com ele. Era chegar, sentar, ligar, mas vai deixar falar. Hoje eu quero falar isso assim. E tocava o assunto que ele queria tocar. Ele tinha na cabeça dele e lido. Ele tinha um roteiro que eu tinha muita dificuldade de acompanhar qual exatamente o roteiro. Ele tinha um roteiro que eu e a Mela falaram. Não esperem encontrar nos relatos de seu Antônio a presença de sobrenomes ilustres, que marcam ruas, vias, praças, fontes da cidade. Os heróis de seu Antônio são pessoas como ele, gente do povo. Seu Antônio faz parte de uma tradição. Registrado com o nome de seu avô, Antônio Bartos da Cruz, recebeu como reforço o de Gastão. Era o Antônio, filho do pescador, Gastão, Freire, Sartinha, não um Antônio qualquer que possa ser confundido com seus homônimos. Muitos outros do seu grupo receberam esse mesmo referencial. João, Diana, Chiquito, de Laudicene, nascer, renascer nos nomes que se repetem e com eles se perpetuar. E é interessante que aqui se introduz a questão dos atores dessas ações. Enquanto os acontecimentos nacados no tempo presente, no período dessas gravações, a década de 1980, eram cacheados de impessoalidades, do tipo... Hoje são eles a que mandam aí. Eles. Os homens. A gente que não é daqui, que não participa. Os acontecimentos nacados no tempo passado, não. Tinham uma referência clara aos seus atores. Quem mais fez covadejo no canal foi o falecido pé. Quietinho com seus cigarrinhos. Dona Maria Miúda, quando teve um surto de bexiga lá em Cabo Frio, Dona Maria Miúda era quem cuidava dos bexiguentos. Fizeram um jornamento lá no Forte São Mateus. Até para enterrar, tinha que enterrar separado. Ela saia todo dia de manhã, em abromenseada, na beira do mar, para poder pescar para eles. O povo colocou o nome dessa enseada de Buraco de Maria Miúda. Santiago e Guitinho, negros jongueiros de primeira, trabalhavam na região rural e vinham uma vez por mês para dançar jongo em frente ao convento. as lavadeiras que atravessavam a ponte todo dia de manhã para poder lavar a roupa para o pessoal de capacidade, gente que era dona de salida. Olívia, Otília, Tereza, em Tactela. Em Tactela? Em Tactela era uma preta valente. Tinha um salão para dançar jongo do outro lado da ponte. Quando o Major Terra foi para lá para poder fechar o salão, ela grudou o vestido com alfinete e deu uma surra no Major Terra, a roupa de capoeira. Nenhum soldado que relou a mão e o interpreta. O Major Terra foi lá para o Rio, ficou dois meses tentando aprender a dançar, a pular e a lutar capoeira. Os moradores do bairro da vissinha que tinha esse nome porque lá só tinha duas coisas, preto e bicho de pé. Os primeiros moradores da vissinha, todos pretos, Antônio Inerê Sapotó, Monteiro, Imperialina, Toca, Manuel Nova Corpo, do Banduca Sudoeste, Preto do Rádio, Tarsil, Torotil, Velha Mata, Macaco Estrada, Júlia Lambebeixo, Caridade, Mãe de Zé Caridade, tudo morando em casa de palha, estuque, tiririca. Zé Barcosa, Zé Barcosa, companheiro de tantas brincadeiras. Zé Barcosa montou um salão todo feito de bambu, o chão era de teca batida, quando o povo ia para lá dançar, levantava uma poeira danada. Zé Barcosa montou uma banda de epífaro, só com os pretos da vicinha, acanjou pata e tudo, colocou os pretos de parte, tocando no coreto da Praça da Matriz, pela primeira vez. Para o seu Antônio, os nomes são importantes, não devem ser esquecidos. da forma minha ideia, a esposa, o livro de Palofino, o discípio de Palofino, e fui adquirindo essa conceita, essa sabedoria, era a própria natureza. Eu gostava de guardar os problemas do cérebro, o que gostou, a gente está guardando. Desde o meu filho. Desde o meu filho.